E aí rapaziada, beleza? Tá começando mais um Rebaixado Elite Brasil aqui né galera? Galera, é o seguinte galera, hoje a gente vamos, estamos aqui dentro da minha casa né, como vocês podem ver, tô dentro do barraco né Vamos sair aqui pra fora, pra mostrar pra vocês, entendeu? Meus carros, o Chevette, os carros aqui não tá aqui hoje não, é, um colega meu veio cá, deixou o guincho aqui comigo Ele falou assim que vai, vai, me desafiou né, montar uma concessionária aqui no Rebaixado Elite Brasil 2.0 Na favela né galera, é, porque quem não sabe tem uma concessionária lá embaixo Só que a gente vai montar uma concessionária aqui né galera, concessionária de carro de luxo né, aqui na favela galera E vamos tentar né galera, vamos lá buscar os carros, entendeu? E ver se vai dar certo né galera, vamos lá né galera Bora que bora galera Vamos subir aqui nesse caminhão aqui e vamos lá buscar os carros, vamos lá né Bora que bora Aqui Mostrar os carros aqui pra você galera, vou mostrar os carros aqui pra você, tá vendo ó Esse carro é esse aqui né galera, é um Porsche Um Porsche top, um Camaro, olha que esse carro lindo galera, você tá doido? Só um mais lindo que o outro ó, muito top, rapaz Lindo demais viu véi ó, olha as cores galera dos carros, top demais viu? Galera vamos começar a levar pela Porsche né, vamos levar ela Vamos botar ela aqui no carro aqui, entendeu? E bora que bora hein galera, você tá doido? Vamos que vamos hein Você tá doido hein galera, vou botar aqui em cima Calma aí galera Agora que bora hein, você tá doido? Deixa eu subir a Porsche aqui galera, tá um pouco difícil Aí galera Eita pega A Porsche tá com pouca gasolina, mas Vai dar certo Não pode amassar Não pode amassar esse carro não galera, senão misericórdia Não tem nem dinheiro pra pagar esse carro Vamos levar né galera Você tá doido hein, vamos que vamos hein Bora que bora hein Passa pra cá Vamos que vamos hein galera Subir aqui Tá pega Então barra aberto da porra É também essa favela Ela tá cheia de obstáculo Vamos que vamos hein Vamos Vamos deixar os carros aqui né galera Aí Quando a gente Pegando a gente vai A gente vai negociar né Galera Já coloquei a Porsche aqui né galera Galera É o seguinte galera Quando tiver É Quase todos os carros aqui Eu volto com vocês Beleza galera Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Entendeu É E aí quando tiver No último carro Eu volto com vocês Galera Trouxe aqui o segundo carro né galera Trouxe o segundo carro né Trouxe agora o Camaro Entendeu E agora vamos buscar Os outros dois carros né galera Bora que bora hein Assim que os outros dois estiverem aqui Vamos trazendo de um em um E vou mostrando pra vocês galera Bora que bora Pronto galera Terceiro carrão Tá aí né Agora vamos buscar o último carro né galera Trouxe o terceiro carro Aqui o i8 Agora vamos buscar o último carro Pra gente Fechar a nossa concessionária aqui né Pra nós abrir a nossa concessionária E Dar andamento né galera Bora que bora hein Você tá doido Pronto rapaziada Chegou o quarto carro né Que nós tava Que nós tínhamos ido buscar né galera E galera Galera a concessionária E galera a concessionária Praticamente tá montada né galera Agora vamos tá iniciando os trabalhos aqui Pra Anunciar né galera Todos esses carros né Nessa concessionária aí Como vocês podem ver A concessionária aqui no rebaixadorite Brasil Montamos a concessionária 2.0 Com o carro de luxo Na favela né galera E aí Vamos É Vender esses carros né galera Vamos organizar pra gente vender esses carros galera E aí conseguimos Mutar a concessionária né galera Galera é o seguinte galera É Como vocês podem ver né Tem uma pocha aqui Tem um Camaro Tem um i8 E tem um Um arrande Um arrande roubo né galera É A gente vamos tá dando procedimento aí galera Iniciando aqui Entendeu Vamos botar uma placa Tudo certinho Que a gente vamos Anunciar esses carros A gente vamos anunciar esses carros aí Pra gente vender eles né galera E aí conseguimos montar a concessionária aqui 2.0 No rebaixadorite Brasil né Nossa segunda concessionária Porque a primeira Já tem né Do jogo Agora é a segunda aqui Que a gente montou né galera Nossa primeira concessionária aqui O rebaixadorite Brasil Na favela Na nossa própria casa né Mesmo que os carros não é nossos Mas é emprestado Que o nosso amigo emprestou Pra gente vender entendeu Pra gente ganhar o nosso lucro Mas não importa né Vamos esperar os clientes aí Provavelmente os clientes não vão vir hoje Que ainda a concessionária é nova Mas daqui pra amanhã A concessionária já vai começar a vender né galera Galera E é o seguinte galera O videozão foi esse galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho de notificações Se vocês deixar muito like Vou fazer a parte 2 Vendendo os carros Entendeu Mostrando Vendendo os carros E aí galera Deixa muito like Se inscreve no canal E Muito obrigado Por ter deixado o like aí Você aí Que deixou o like Entendeu Se inscreveu no canal E até o próximo vídeo galera Se deixar muito like Eu vou fazer a parte 2 Viu galera Beleza galera Então fiquem todos com Deus Um abraço Pra todo mundo Valeu é nóis E fui Tchau 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 Tchau